Eu invadi o servidor dos meus amigos e eles estão ali O mais legal de tudo é que nesse servidor tem um mod que eu posso se transformar em mobs E já que eu tô numa vila e eu acho que eles acabaram de começar, eu vou virar um villager E agora eu vou chegar perto, porque quando eu chego perto deles eu posso escutar o que eles estão falando É melhor eu andar um pouco mais devagar, pra parecer que eu sou um villager real E eu vou subir nessa árvore e vou quebrar ela de cima Eu tô se aproximando Olha, o que será que eles estão fazendo? Ó, você já fez uma crafting table Já fez a crafting table, eu só vou terminar de pegar essa árvore e aí eu acho que a gente pode minerar Vamos setar esse palponte aqui na vila, pra caso dê ruim, caso a gente borra lá na caverna Tá, então eu vou dormir aqui nessa cama Ô, Naro, eu dormi aqui, tá pronto Ô, villager, sai daí, a tua cama agora é minha Sai, sai da minha casa, essa casa é minha Ô, villager quebrou a cama Eu vi Não, não pode ser Como assim? O villager não tem braço pra quebrar a cama, olha aqui, ele nem tem braço Ô, Atos, ele tem braço sim, só que, ó, tá dobrado Ah, mas isso aí não serve pra sair quebrando os portos Ó, mas ele parece ser um villager normal, só que ele só não tem profissão, ó Você não tem uma bancada de profissão aí pra colocar aí do lado? Eu vou virar uma galinha e o villager vai desaparecer Onde é que ele foi? Ele tá aqui, tá aqui do lado É esse mesmo? Coloca aí do lado dele Não, não, esse aqui, esse aqui é o fazendeiro, não é? Não é Aquele lá sumiu, onde é que ele foi? Tu perdeu o villager, Atos? Ah, nem Será que alguém tá invadindo o nosso mundo? Não sei Ô, Naro, você já tá com a picareta aí? Pô, de madeira, a gente precisa fazer as de pedra agora Vamos descendo aqui nessa mineração Tem umas galinhas aqui em cima Ué, a galinha pulou Eu vou ficar escondido nessa mineração O bom que eles não estão me escutando Eu vou deixar uma crafting table aqui que a gente já achou um ferrinho ali atrás Saga, eu preciso de mais, na verdade eu preciso de mais pra fazer mais coisas Ah, toma aí, ó Isso Não, não, galinha, você pegou meus itens Vou matar dessa galinha aqui, galinha, não pega item, Atos Não, mas ela acabou de roubar meus itens Será que essa é uma galinha especial? Vamos tentar, vamos tentar se ela pega feno Feno? Trigo? Ué, aí Pegou? Pra onde vai tudo isso? Não sei Vamos fazer um all-tap essa galinha, Atos Ela deve ser uma galinha deusa Vamos venerar a galinha Ah, essa aqui eu vou fazer, eu vou prender ela aí Deixa ela aí, galinha amaldiçoada Ela sumiu, ela cava um buraco e sumiu Não, mas foi só o tempo de eu fazer a picareta Ela cava um buraco e sumiu, Atos Como possível? Vamos atrás dela, vamos atrás dela e ver o que que tá acontecendo Eu acabei fugindo, eles não entenderam nada E agora eu acho que chegou o momento de eu virar outro mob Talvez uma abelha Isso, abelha eu posso voar Eu acho que é uma boa opção Eles não devem estar entendendo nada na caverna Eu vou entrar aqui Ah, eu desisto de procurar essa galinha Mas se a gente ver de novo, vamos prender ela Por que que tem uma abelha aqui? Tem uma abelha? Tem, ó Onde tem uma abelha? Aqui em cima Não, mas abelhas não ficam aqui Abelhas vão onde tem flores E onde tem colmeia, aqui nem tem colmeia Ou você viu alguma? Não, não tem nada disso Aqui é uma selva, sem colmeia, sem nada Ela jogou uma poção em ti, Naru Como é possível, velho? Ah, não, vamos pegar essa abelha Vamos atrás dela, vamos pegar ela Eu vou colocar uma colmeia aqui E vai muito parecer que essa daqui é a minha casa Eles não vão entender nada Coloca algumas abelhas também Rápido, Lopers, spawna Elas estão entrando na colmeia, é isso? Aqui Cadê essa colmeia? Ah, ali estão as abelhas Naru, eu achei Você achou? Eu achei, sim Vamos esperar todas elas entrarem na colmeia E vamos quebrar Ai, ai, alguém me jogou uma poção Eu acho que jogou uma poção também Não, não, foi uma dessas abelhas Vamos quebrar essa colmeia e pegar ela pra nós Vamos fazer uma fogueira Porque senão as abelhas vão tudo se revoltar com nós Como é que faz uma fogueira, Naru? Eu vou virar esse creeper e vou pegar eles Eu acho que era com graveto e a gente precisa de madeira bruta Ai, explodiu! O que foi isso? A nossa crafting table explodiu Ah, não Peraí, vamos ter que fazer outra então Eu explodi, virei o creeper e eu não morri É óbvio que eles nem perceberam que eu explodi e saí andando Tá, eu tenho que virar outra coisa pra se disfarçar É, talvez um Enderman, um Enderman perfeito Ah, não, eu não tô com paciência de esperar Eu vou quebrar isso aqui mesmo Ai, não As abelhas estão feitas me atacar Eu tinha acabado de fazer a fogueira Coloca ela no chão aí pra ver se resolve Não vai, elas já estão atrás de você porque tá com raiva Eu acabei de ver um Enderman quebrar a nossa crafting table O quê? Sim, ele quebrou, ele tava bem aqui Ah, 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 ah Para de brincadeira Não, é verdade, eu vi, eu me virei pra olhar das abelhas Ai, ele tava quebrando isso aqui Ué Eu não ia mentir pra você, Naru Naru, eu não quero mais ficar aqui Eu também não, Atos É por isso que eu tô fazendo uma coisa muito legal pra gente aqui Eu também, eu acho que eu tive a mesma ideia que você Naru, olha ali, tem um Enderman na água Não, eu tô ficando doido, não pode ser Ah, Atos, é coisa na sua cabeça Toma aí um barquinho e vamos embora daqui Que esse negócio aqui tá macabro Tenho certeza, eu vi que ele tava ali É coisa na sua cabeça Eu vou virar esse peixe E eu tenho que fazer de tudo pra alcançar ele Eu posso quebrar o barco Eles não vão entender nada Mas eu acho que é melhor eu virar um salmão Pronto, vai disfarçar mais do que aquele outro peixe Apesar de que eu não gosto muito daquele bioma Acho a cor dele feia Mas é que perto dali, às vezes, tem deserto E a gente pode pegar uma pirâmide Ué, alguém me matou Alguma coisa me atacou aqui Ué, o peixe quebrou meu barco Ô, 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 Atos Você, você... Tá ficando lelé, eu acho, velho Ô, eu vi isso Eu acabei de ver o peixe quebrar o barco Esse aqui Eu vou pegar ele Volta aqui, seu peixe Será que foi esse ou esse? Foi um desses aqui Eu tenho certeza Já não se estranha, cadê? Qual foi o peixe? O Atos tá desconfiando O Atos tá desconfiando É melhor eu virar uma lula Isso vai ser perfeito Pronto Foi um desses peixes dessa cor aqui Mas eu não sei qual foi Tem vários Eu acho que você deve estar delirando, velho Vamos logo pra savana, vai Vamos, vamos Ele chegou bem perto do meu barco Eu não sei o que aconteceu Ó uma lulinha ali Eles estão chegando É melhor eu virar um porco Porque senão eles vão desconfiar É claro, uma lula no meio da savana Pronto, eles estão vindo ali É, pra cá não parece ter nenhum deserto É só savana O que é aquilo lá em cima? O que é? Lá naquela montanha Lá, não, vai Não, na outra, na outra Pera, qual a montanha? Agora eu fiquei confuso Ah, eu acho que você tá com a Ender Distance mais baixa Ó, tem um porquinho aqui É Vamos adotar ele Não, ele ficou uma lula Agora você viu, Naru Que isso? Não, agora eu vi Agora eu vi Viu? Eu não tô ficando maluco Esses mobs estão doidos Por uma vaca Assim eu vou conseguir se disfarçar um pouco mais Eu acho que a atenção deles vão estar no porco ainda Pra onde aquele porco foi? Aqui, ó Ele aqui, ó Ai, ai, do zingama do porco Eu acabei de virar esse cavalo E eu estou vendo eles ali na frente Será que eles vão pra essa vila? Naru, olha uma vila ali É E ó, tem um monte de cavalo aqui, Atos Você tem uma cela? Eu não, mas eu quero tentar domesticar um Qual cor de cavalo você prefere? Ter o preto ou bonito? Eu posso ter desse marrom Ué Alguém me jogou uma poção Será que tem uma bruxa aqui? Alguém me jogou Mas eu tomei uma poção Mas aqui nem planta não é pra ter bruxa de dia? Mas eu tenho certeza que isso aconteceu Jogaram uma poção em mim Eu filmei Eu acho que você tá ficando lelé Você tá vendo coisa, velho Não, Naru Depois tu vai ver minha gravação Você tem certeza, velho Eu acho que é coisa da sua cabeça Vamos pra vila lá? Lá deve ter algumas coisas Vai que a gente ache algum curandeiro na vila Pra tirar essa coisa de você, né? Eles estão chegando na vila É melhor eu virar um golem Eu vou poder disfarçar E agora eu vou poder dar muito dano neles Que eles não vão nem perceber Ô, tem um golem andando muito rápido Onde? Aqui? Eu vi ele correndo Pra mim ele tá andando normalzão, Atos Não, agora ele tá andando normalzão Mas eu vi quando ele tava correndo Ele veio de trás da igreja Vai, ó Vamos na igreja, vai Vamos fazer uma oração aqui Tem um padre aqui, ó Faz uma oração pro padre aqui Pede pra ele fazer uma oração em você Não, mas o problema não sou eu O problema é esse golem Eu vi quando ele veio de trás da igreja Ô, Atos Você já tá vendo coisa demais Pra dizer que é só o golem, hein? Ele tá normal pra mim, Atos Não tá acontecendo nada de diferente Não, não Isso não é normal Eu conheço um golem Eu sei como é um golem E ele pra mim tá normal Você vai ver na minha tela depois Ele tá normalzinho, ó Eu vou fazer assim Eu vou empurrar ele aqui pra baixo Aí, caiu Fica aí Aí pelo menos ele não nos pega Já que o Atos me jogou aqui nessa ravina Não tem mais o que eu fazer, né? Ele tá muito desconfiado Bom que o Naru não tá vendo nada Deixa eu virar agora uma coisa muito legal Eu vou virar um sapo Sim E não satisfeito Eu vou pegar vários outros Pra conseguir arremessar neles Devagar que eles não podem me ver Aí Fica aqui quietinho E pega alguns ovos também O problema é que sapos Eles engolem tudo E eu quero ver a reação deles Do nada Quando o sapo aparecer Ô, Naru Eu caí aqui embaixo na ravina Ué? O que que tá acontecendo, Naru? Eu... Nada não É coisa da minha cabeça Cadê tu? Não é coisa da tua cabeça Fala aí, Naru O que que tá acontecendo? Não, menino Não foi nada não Relaxa Eu pensei que eu só tenho visto uma coisa Tenho, tenho Confia Eu tô chegando aí Eu tava aqui embaixo na ravina Caiu um sapo na minha cabeça Pra mim foi bola de neve Bola de neve? É Não, não Pera aí Eu vou subir aí Tô chegando Tem um sapo ali do teu lado Atos Atos Mano, vem cá Vem cá Vem cá Agora eu acho que já não é mais coisa da minha cabeça não, Atos E toma cuidado Que eu vi um que comeu uma vaca inteira Mas por que que tem um monte de sapo? O sapo comeu outro Meu Deus Você viu o que eu vi? Atos, ele comeu outro sapo Agora você viu o que eu vi Eu tô maluco A minha missão é colocar um sapo e fazer um dos sapos engolir o Naru ou o Atos Mas eu não sei se eles vão conseguir Vai Engoliu o Atos Engoliu o Naru Eu me disfarcei E coloquei os sapos E agora engoliu eles Benzinho